A volta dos que não foram. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. A volta dos que não foram, pessoal, porque recebi muitas mensagens, né? Qual é, Dazão? Por que não teve live ontem, pré-jogo e pós-jogo? Live pré-evento, pós-evento, né? Então, tava agendada a live pré-evento. Só que, cara, essa logística que o Fluminense fez de abrir os portões seis horas, pra a princípio, porque seria o início do show às dezenove horas, ou seja, abre os portões às seis, pro show começar às sete, causou, não é confusão de briga, correria, nada disso não, de confusão, de confusão de generalizada. Muita correria do lado de fora do Maracanã, filas gigantescas se formaram pra entrada no Setor Sul, afinal de contas o palco ficou em frente ao Setor Sul, né? E eu tinha que colocar minha família pra dentro, minha mãe e meu filho. E ontem a tropa, as pessoas que ficam juntos lá pra poder me ajudar com essa logística, não estavam presentes, né? Principalmente o cronista. Então eu tive que colocar primeiro minha mãe e o Andrezinho pra dentro do estádio, me credenciar, porque eu não tava credenciado ainda, e o credenciamento após ser feito, eu tinha que entrar ao Maracanã e ficar lá dentro, eu não podia fazer que nem dia de jogo, entrar, sair, rodar. Uma vez dentro do Maracanã, já tava tocando música, e com música eu não tenho como abrir live aqui no YouTube, tá? Então peço desculpas aí a quem ficou esperando e tal, não teve como eu abrir live lá de dentro do Maracanã por causa da música, tá? E aqui no YouTube tem direitos autorais. O pós-evento, cheguei em casa próximo de 11 horas da noite, eu não tinha dormido na noite anterior, porque apesar de não ter ido ao aeroporto, eu tava ansioso pra chegada do Thiago Silva, e tal, na verdade eu dormi duas horinhas só, fiquei em pé mais de seis horas lá no Maracanã, tá? Literalmente em pé, sem sentar um segundo sequer, e não me alimentei em nada, tava sem comer praticamente o dia inteiro ontem, então eu cheguei em casa com uma enxaqueca gigantesca, muito, muito cansado, então por isso que não teve live pós-evento, peço desculpa a vocês, mas estamos aqui de volta pra falar sobre Neymar e Richarlison. Oxi! Que papo é esse, cara? Da onde o Di Mário tirou isso? Pois é, pessoal, eu trago aqui informações exclusivas pra vocês, porque eu conversei com o presidente Mário Bitecu lá no gramado do Maracanã, rapidamente ontem, após ele ter conversado com o Marcelo Neves, do GE, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá bom? Você já deve ter escutado sobre isso, se não escutou, tá escutando agora, é isso mesmo, tá? O Mário falou que o sonho dele é trazer um dia para o Fluminense, trazer de volta o Richarlison, e que o sonho dele é ter o Neymar vestindo a nossa camisa. Bom, hoje é um sonho? É. Hoje parece surreal? Parece. Mas há dois anos atrás, quando o Alanzinho pediu o Marcelo e o Thiago Silva no Fluminense, pra muitos também era impossível, né? Inclusive pra mim. Principalmente em relação ao Marcelo, tá? E engraçado que o Marcelo veio antes do Thiago Silva, né? Eu achava que o Marcelo não viria pro Fluminense mesmo, tá? E veio antes mesmo do Thiago Silva, que eu achei que tivesse que fosse voltar antes, enfim. Deixa o like aí, se inscreva no canal, e vambora pra ouvir, não, né? Que eu acabei não conseguindo separar o vídeo, mas trazendo aqui por escrito, exatamente o que o Mário falou ontem. Numa entrevista pro GE ao repórter Marcelo Neves, tá? Após fechar com o Marcelo e o Thiago Silva, presidente Mário Bittencourt revela sonho de contratar Richarlison e Neymar para o Fluminense. Palavras do presidente Mário Bittencourt. Se o clube tiver condições, se tudo ajudar, teriam dois jogadores que seriam um sonho. O nosso pombo, o Richarlison, se ele quiser, as portas estão abertas. E o outro que não jogou aqui, mas que admiro muito como jogador, que é um sonho que todo mundo gostaria de ter, é o Neymar. Se um dia tivermos condições, quem sabe? O Richarlison jogou aqui e sabe a maravilha que a torcida pode fazer. E o Neymar, quem sabe, voltar a jogar com o Ganso, o Marcelo, o Thiago Silva. O convite tá feito. E aí sorriu o presidente Mário Bittencourt, tá? Aqui nesse trecho, não tá o restante que ele fala. Ele fala assim, o universo teria que conspirar, os astros, eles aceitarem, eles quererem, porque afinal de contas, o Marcelo, o Thiago Silva estão aqui porque eles quiseram voltar. E isso é importante, cara, deixar claro pra você, torcedor tricolor, que fica sonhando com nomes, com astros internacionais, né, vindo pro Fluminense, jogadores que jogaram com o Marcelo no Real Madrid, que ainda estão em atividade na Europa. Aí você fica assim, caramba, André, o Marcelo tá aqui, o Thiago Silva tá aqui, vamos trazer o, sei lá, aí fala o nome do Sérgio Ramos, zagueiro, vamos trazer o fulaninho lá do Liverpool. Entendo uma coisa, caro, nobre, torcedor tricolor, que muito me dá carinho e amor, espetacular o carinho de vocês ontem no Maracanã, fantástico. Um beijo pra você, tá? O Fluminense não tem grana, o Thiago Silva e o Marcelo estão aqui por amor a camisa, tá? O Thiago Silva falou ontem, a gente esperava que ele fizesse isso antes, que ele abrisse mão de dinheiro antes, né, que era o que tudo a gente cobrava aqui, ele falou que o momento que ele achou que ele deveria fazer isso era agora, então tudo bem, o que eu sempre falei aqui, a opção é dele, a escolha é dele. Eu me chateava, eu ficava triste, puto com ele, por ficar dando esperanças pra torcida e tal, e não vinha nunca, mas agora ele veio, então acabou essa novela. E ele abriu mão de dinheiro, ele falou que ele poderia ter ido pro Catar, essa é a mesma proposta mega milionária do Catar, ele não quis nem ouvir. Marcelo, mesma coisa, aí pra quem fala que veio que o Marcelo só veio porque tá morto, que o Marcelo tava na Grécia, lá morto, encostado, olha o que o Marcelo tá fazendo aqui, cara. Disparado o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, mas sem um próximo dele pra ser sombra, é o Marcelo e depois vem o resto. Em relação a laterais esquerdos do futebol brasileiro, uma lenda viva do futebol mundial, que eu tive o prazer de mais uma vez ontem ver de pertinho lá porque eu fiquei no campo. Cara, a gente fez uma cobertura muito legal no nosso Instagram, se você não segue o nosso Instagram aqui, faça isso, tá? Ontem não teve live no YouTube, mas teve um acompanhamento gigantesco lá no Instagram. É pra eu falar, a gente só tem duas redes sociais. O conteúdo que eu posto no Instagram não é um conteúdo repetido daqui, eles se complementam, tá? Muita coisa que eu não coloco aqui tá lá no Instagram. Então siga o nosso Instagram também. Tá? Então eu vi o Marcelo de pertinho, Thiago Silva, que é o melhor zagueiro brasileiro em atualidade no mundo. Ah, André discordo. Tá bom, fala um melhor do que ele aí. Eu coloco no mesmo nível dele o Marquinhos, só. Mais nenhum. Mais nenhum. De novo, a zaga da seleção brasileira deveria ser Thiago Silva e Marquinhos. Pra Copa do Mundo, inclusive. Mas beleza, é muita precocidade falar isso antes da Copa do Mundo. Hoje, sábado, tem amistoso, México e Brasil. A zaga da seleção brasileira tinha que ser Marquinhos e Thiago Silva, porque são os dois melhores zagueiros do mundo em atualidade. Brasileiros. Então assim, pessoal, esses caras estão no Fluminense porque eles querem estar aqui. Tá? Em relação ao Neymar e ao Pombo, quando eu fui e encontro o presidente Mário pra cumprimentá-lo, ele falou assim, pô, acabei de falar pro GE agora que o Neymar e o Charleston é o sonho de consumo do Fluminense. Aí riu. Falei, já tomou uma? Já? Ele, claro que não, pô. O cara me perguntou aqui de supetão, quais são os dois jogadores? São esses dois que realmente é o sonho um dia, quem sabe, vestir na camisa do Fluminense. Porém, contudo, todavia, eles têm que querer, né? É porque pra eles jogarem aqui, eles vão ter que estar nas mesmas condições que o Marcelo e o Thiago Silva estão hoje. Isso pode acontecer daqui a cinco anos? Pode. Quatro anos? Pode. A gente não sabe o que o Fluminense vai ser até lá. O Fluminense vai virar SAF até lá? SAF sem um controle total da empresa que entrar, tá? Se o Fluminense, pelo menos com o Mário, né? A não ser que no ano que vem ele saia, entre um alguém aí, mude tudo. Mas enquanto o Mário ou o candidato que ele colocar pra ser eleito estiverem no comando do Fluminense, a ideia não é o Fluminense virar uma SAF no sentido de Vasco, Botafogo, Cruzeiro, onde a empresa tem o total domínio do clube. Não, não é isso. Na pior das hipóteses, serão 51-49. 51 do clube e 49 da empresa. Então, quem sabe, um dia, o Fluminense virou SAF, chegou o investidor, o Neymar quer voltar, só que assim, eu não consigo ver, eu adoro o Neymar, já falei aqui, tá? Eu sei que tem muita gente aí que odeia o Neymar, mas eu gosto do Neymar e seria fantástico, extraordinário ver o Neymar vestindo a camisa do Fluminense. Mas eu considero impossível. Impossível. E eu não tô falando nem em questões monetárias, não. É porque se o Neymar um dia tiver que voltar ao Brasil, um dia não, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai jogar no Santos. Se bobear, o Neymar vai comprar o Santos. O Santos já tá numa situação periclitante na Série B. Perdeu o quarto jogo seguido, torcida fez emboscada pro ônibus da equipe no meio da rua. O Santos tá correndo risco de não subir. Infelizmente, um dos maiores clubes brasileiros do mundo, mais conhecidos no mundo. O Santos vai virar SAF já, já. E quem vai comprar o Santos provavelmente vai ser o Neymar. Então, se Neymar vestir a camisa do Fluminense, pra mim seria fantástico, gostaria muito. Deixo aqui a pergunta, você gostaria? Eu gostaria muito. Baita jogador, um dos melhores jogadores brasileiros da história do futebol de todos os tempos. Um dos maiores, não falei que é o maior, tá? Pra mim é o Pelé disparado, é o deus do futebol, né? Aí depois vem alguns craques fantásticos que vestiram a nossa camisa. O Neymar tá entre eles. Se é melhor, se é pior, se é melhor que o Ronaldo, pior do que o Ronaldo. Tá na mesma prateleira. Mas Neymar vestir a cabeça do Fluminense, impossível. Então você, nobre torcedor, emocionado, tricolor. Não crie expectativa com isso, não, tá? O Richarlison. É bem possível, mas o Richarlison parece que tem dupla personalidade, né? Parece que é bipolar. Ele passou a vida toda falando que é Fluminense, Fluminense, Fluminense América Mineiro, os meus clubes. Nunca citou, tocou o nome do Vasco. De uma hora pra outra virou vascaíno, sou Vasco. E aí? Será que se o Richarlison resolver voltar pro Brasil pra respirar novos ares e quem sabe depois voltar pra Europa pra continuar a carreira dele, será que hoje ele viria para o Fluminense, que é onde ele sempre falou que iria jogar de novo, ou será que agora ele vai pro novo clube dele? Porque parece que é assim, né? Nunca falou de Vasco na vida. De uma hora pra outra começou a falar que é Vasco, andar com capinha de celular do Vasco, bolsa do Vasco. Ou será que um dia o Richarlison voltando pro Brasil vestiria a camisa do Fluminense? Eu não sei, cara. Não sei. Tá? É algo que eu acho que é mais palpável, que pode acontecer. Agora, o Mário falou, nosso pombo, ele não é nosso. Eu não considero nada mais o Richarlison. Depois de tudo que ele começou a falar de Vasco, deixa ele pra lá, vai pro Vasco então. Tá? Claro que se vier, seria um baita reforço. Acho possível de vir, querer vir, pra poder recuperar a carreira dele, que tá numa curva descendente já, ó, há algum tempo, tá? Só que ele voltando, no futebol brasileiro, com a qualidade que ele tem, velocidade que ele tem, ele com certeza ia se destacar aqui, porque o nível do futebol aqui é abaixo do futebol da Europa. Então aqui ele ia conseguir fazer uma graça. E quem sabe um dia poder voltar pra lá. Né? Então é isso, pessoal. O que o Mário falou, é, quando eu perguntei, ele falou rindo, um sonho, quem sabe um dia. Então assim, não fica criando expectativa com isso não. Porque eu sei que tem torcedor que é emocionado, que agora vai começar a achar que isso é verdade, que o Fluminense tá trabalhando pra repatriar o Richarlison, pra trazer o Neymar. Aí vai começar a sugerir nas redes sociais, nas lives, André, o Fluminense poderia trazer o MAP, né? Vai que... Não, mano. Para. Calma. Desacelera. Tá? A nossa realidade hoje é que a gente tá prestes a perder os jogadores, os dois jogadores talvez mais importantes da equipe, que é o Aras e o André, pra poder pagar salário. Essa é a nossa realidade hoje. Daqui a um, dois, três, quatro anos, a gente não sabe o que ia acontecer. Há quatro anos atrás, em 2020, você ia imaginar viver o que nós estamos vivendo? Campeão da Libertadores, campeão da Recopa, Marcelo e Thiago Silva vestindo nossa camisa, Mundial de 2025, o Fluminense lá presente. Você imaginaria, há quatro anos atrás, que a gente estaria vivendo isso hoje? Não, né? Daqui a quatro anos, ninguém sabe o que pode acontecer. Tá? Mas no momento, não fique criando expectativas e achando que isso é uma realidade, porque não é. Tá bom? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu não sei que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas se você assistir antes das 19 horas, eu vou estar ao vivo aqui fazendo o react do jogo Grêmio e Estudiantes, que vai definir o nosso adversário nas oitavas de final da Libertadores, tá? Se o Grêmio vencer, a gente pega o Strongers. Se o Grêmio perder, a gente pega o Grêmio. Se o Grêmio empatar em 0x0, 1x1, a gente pega o Grêmio. Se o Grêmio empatar de 2x2 pra cima, a gente pega o Strongers. Então tem uma combinaçãozinha de resultado aí. Estudiantes não tem nada a ver com a gente, tá? Ou vai ser Grêmio ou vai ser Strongest. É assim que o cronista me ensinou a falar. Strongest. Não é Strong. Strong. Strongest. Da Bolívia, altitude de La Paz de mais de 4 mil metros. Pra onde nós iremos na semana do dia 14 de agosto? Curitiba? Ou algum outro lugar que o Grêmio colocar esse jogo? Ou Bolívia-La Paz? Hã? Fala comigo. Deixa aí nos comentários. Encontro vocês no React. Beleza? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço. Saudações tricolores e Vitória Fluminense.